Andarei na presença Junto a Ele na terra dos vivos Junto a Ele na terra dos vivos Guardei a minha fé mesmo dizendo É demais o sofrimento em minha vida É sentida por demais pelo Senhor A morte de seus santos, seus amigos Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Junto a Ele na terra dos vivos Eis que sou vosso servo, ó Senhor Vosso servo que nasceu de vossa serva Mas me quebrastes os grilhões da escravidão Por isso oferto um sacrifício de louvor Invocando o nome santo do Senhor Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos 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 E choVE a tuaussa E para suaokuja